Oi, tudo bem? A prof trouxe aqui um recadinho pra vocês sobre a atividade de amanhã na aula de arte pelo Zoom. Teremos aulas dez e meia, tá? Gostaria que vocês prestassem muita atenção no recadinho. Nós vamos iniciar as apresentações dos livros que vocês estão fazendo. Só que você não precisa me mandar vídeo do livro. Você tem que ter o livro em mãos. Lembra das histórias que era Lorena, amiga do vento, a premiação e mania eletrônica? E que você tinha que pegar alguns materiais de artesanato e fazer uma releitura do seu livro com desenho, pintura ou colagem e fazer seu livrinho? Então, e aí a prof mostrou, ó, lembra que a prof mostrou esse livrinho aqui do gato, né? Com dobradura também, a prof sugeriu dobradura. Eu digitei e colei pedaços da história e com a dobradura e desenho eu reli o livro, tá? E uma capa toda decorada. Outro que a prof mostrou pra vocês foi da porta. A porta eu fiz de tecido, também sugeri vocês usarem tecido, palito, canudinho, tá? Qualquer coisa que vocês usarem. Ó, todas as páginas têm uma porta. Todas as páginas têm uma porta. E todas as portas a prof colocou em tecido. E aqui também eu digitei pedaços do livro e fiz o complemento da história com a porta e o desenho. Porque todas as partes têm a porta, ó. Eu sou feita de madeira. Madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Então, mundo, madeira, árvore, porta. Certo? E assim, todo livro tá dessa forma. Com desenho, colagem e a porta em tecido. Essa foi a minha releitura. Mostrei pra vocês esse aqui do pato. Que o pato foi feito uma capa trabalhada com marabu colado, representando a pena do pato. E dentro, tudo desenho. Opa, opa, soltou. Tudo desenho. Desenho e aqui a escrita também colada. Tudo desenho. O livro todo é somente desenho. Que eu também sugeri que podia ser assim. E mostrei o das borboletas que foram feitas todas de dobradura. Certo? Ok? Todo ele tá em dobradura. Borboletas brancas, borboletas azuis, borboletas amarelas, borboletas pretas. E assim por diante, ó. É, colagem e borboleta em dobradura. Então, você está usando a sua criatividade. Se você não fez, você tem ainda esta tarde pra fazer. Amanhã você tem que estar com o seu livro em mãos. Vários coleguinhas já mandaram pra prof. Você tem que estar com o seu livro em mãos. E na hora do Zoom, a prof vai seguindo a ordem de chamada, conforme quem já me empregou. E vai falar. Vai mostrar o seu livro. Não precisa estar contando toda a história e tal. Mas vai mostrar o seu livro. Vai passar página por página. Vai deixar a gente bem curioso pela história. Porque você tem a história em PDF lá no Eclés da aula do dia 15. Certo? Você tem também na aula do dia... A prof colocou no grupo no dia 20, 21. Acho que na aula de quarta-feira da semana passada, a professora colocou no grupo. Ou na terça. Tudo de novo, os livros. Pra você lembrar. Coloquei o nome de cada um com o nome dos livros que cada um pegou. E a apostila ler é uma aventura. Qual a ficha que você pegou pra você preencher. Amanhã nós iremos só apresentar o livro que nós confeccionamos. Numa aula de português pelo Zoom, vocês todos que pegaram o livro da Lorena, vão ajudar o colega que não pegou esse livro a preencher a ficha da Lorena e colocar o seu adesivo. Todos os colegas que pegaram o livro da premiação, vão ajudar os colegas a preencher a ficha, se eu não me engano é 28, preenchendo a ficha e colando o adesivo da premiação. E todos os que pegaram o livro Mania Eletrônica, no dia, vão ajudar os colegas que não pegaram esse livro a preencher. Então, nós teremos três fichas preenchidas no mesmo momento, porque cada um pegou e vai ajudar a preencher. Ok? Compreenderam o recado? Conto com vocês. Quem for terminando já me manda as fotos hoje, pra saber quem fez, todos tem que fazer, é avaliação de arte. Só que a avaliação fica completa quando? Quando você me manda a foto do seu livro, da sua releitura, feita nesse artesanato. Quando você preenche a sua ficha de leitura e manda a foto pra prof. Quando você apresenta no Zoom e mostra a sua atividade artesanal nessa leitura, nessa releitura de arte. E depois, quando você ajuda o seu colega a preencher. É todas essas etapas que fazem com que você tire a nota 100 em arte nessa atividade. Ok? Conto com você e continuo aguardando aqueles que ainda não mandaram. Então, você tem ainda esta tarde pra fazer seus afazeres nesse trabalho. Ok? Beijinho, até a aula de amanhã. Tchau, tchau!